Quero fazer um rápido balanço daquilo que foi este último ano e, obviamente, muito marcado pela pandemia. Nós procuramos sempre uma estratégia de antecipação, sempre, obviamente, com articulação com a doutora Fátima Paes. Desde logo a antecipação ao primeiro estado de emergência decretado em março. Nós começámos com o teletrabalho e com o confinamento antes desta declaração de situação de emergência. E, obviamente, que fazer isso foi assumir dois grandes riscos. A dificuldade na assunção das responsabilidades e dos serviços às nossas populações. E, por outro lado, colocar muito dos funcionários e colaboradores do município numa situação dificílima. E, por isso, foi preciso agilizar aquilo que era um programa para sete anos a fazê-lo praticamente em quatro, cinco dias. E aí, eu queria, nesta aceleração de digitalização que fizemos, gostaria de fazer um agradecimento a todos os colaboradores do município, da óbitos criativa, pelo papel inexcedível que tiveram. E a eles eu quero deixar o meu agradecimento. Porque, por mais vontade que um executivo possa ter, se não tiver profissionais, se não tiver colaboradores, com este nível como nós tivemos, jamais conseguirá fazer alguma coisa. Uma outra dimensão que procurámos antecipar-nos, até mesmo antes do Governo falar nela, de apoio financeiro às chamadas equipas de espelho, sobretudo nos lares. Quando saiu do Governo, já nós tínhamos as equipas de espelho a funcionar. Disponíveis a financiar, apenas por uma razão, para a segurança daqueles que estavam confinados e, sobretudo, para os utentes que tinham maiores debilidades e, por isso, mais vulneráveis a este vírus. A simulação sistemática, os chamados simulacros, que foram feitos ao longo do tempo para treinar todos os profissionais na eventualidade de aparecer alguém positivo. E que se mostrou exceção feita num único caso e que, com certeza, haverá uma lição a tomar nesse caso em concreto para todos aprendermos, mas em todos os outros casos fomos extraordinariamente bem-sucedidos. E, por isso, mais uma vez, porque nunca é demais ser grato. Obrigado a esses profissionais, obrigado a todos os familiares que compreenderam as restrições neste contexto de pandemia, obrigado a essas direções desses lares. Mas também a higienização dos espaços públicos, muito protagonizada pelos senhores presidentes de junta. que não se inibiram de ficar expostos e procurar resolver o problema das pessoas. Mas, como dizia, nós procurámos confinar, aconselhar as pessoas a confinar, mas percebíamos e percebemos rapidamente que não era possível sermos bem-sucedidos se não tivéssemos medidas de apoio, de apoio, sobretudo social. Não era possível manter, digamos, as empresas a funcionar e a garantir os postos de trabalho se não tivessem, de um outro modo, alguns benefícios e apoios financeiros. Foi por isso que lançámos 11 medidas, praticamente logo em março-abril, 11 medidas de apoio às famílias e às empresas. que no decorrer de abril até dezembro tiveram um impacto, quer na despesa, no aumento da despesa para isso, quer na redução da receita de cerca de 1,4 milhões de euros. associado, naturalmente, a uma redução do imposto que não teve a ver de forma direta com a pandemia, mas de forma indireta, de cerca de 1 milhão de euros na redução dessa mesma receita. A testagem de forma sistemática que laboraram nos lares e nas escolas foi sempre esta estratégia de antecipação. Procurar diagnosticar muito precocemente antes de verificarmos maiores estragos. Mas também o vale alimentar, que foi uma das medidas que procurámos fazer e que de resto, para o futuro, todas as medidas se vão ampliar. Mas este vale alimentar, que procurou responder a um conjunto de famílias e que vai continuar. A redução e isenção da fatura de água, a isenção de muitas taxas, o fundo social de apoio, o investimento em computadores para o ensino à distância, o apoio à aquisição de medicamentos, a magistratura de influência sistemática entre a administração local e a administração central, no apoio a estas três grandes dimensões da crise, a sanitária, a económica e a social. E aqui quero ser também grato e quero, obviamente, fazer um agradecimento a membros do governo que têm tido nisto um comportamento sempre preocupado, sempre presentes. O caso do secretário de Estado da Saúde, o doutor António Salles. O caso do secretário de Estado com a competência consignada pelo Primeiro-Ministro no Covid-19 de Lisboa e Valdo Tejo, o secretário de Estado Duarte Cordeiro. O secretário de Estado, Carlos Miguel, mais do ponto de vista territorial. A eles quero deixar, obviamente, o nosso agradecimento em nome da população e quero, contudo, deixar um agradecimento, também de grande reconhecimento, de apoio pela magistratura de influência que sei que teve, continua a ter, e por facto, desde a primeira hora, manter um canal aberto connosco, o caso do Presidente da República. Quero, por isso, agradecer-lhes e creio que este agradecimento é um agradecimento da população. A montagem de estruturas de retaguarda no caso de haver problemas maiores. A aquisição de equipamentos de proteção individual. Estes são pequenos exemplos, entre muitos outros exemplos, o caso de eventos de forma digital, em que a equipa da Óbidos Criativa se teve que reinventar para mantermos algum oxigênio, ou pelo menos na tentativa de manter algum oxigênio nas empresas, nos pequenos comércios locais. Dizer-vos que estes foram tempos e vão continuar a ser tempos de grande provação. E com total sinceridade e humildade, quero deixar um agradecimento a todos os nossos concidadãos. Aqueles que confiaram em nós neste Executivo, mas também aqueles que não confiaram em nós. Porque nos deram a oportunidade de gerir uma crise que eu não tenho memória. Eu já passei por uma crise económica e social. Mas nunca tinha passado por três dimensões, por três crises, a juntar a esta social e económica, a sanitária. E, portanto, esta foi uma oportunidade que estes concidadãos nos deram para mais provações. E olho todos os dias para esta provação, não como uma atitude de qualquer prova, de qualquer ranking, de qualquer concurso. Mas como um desafio que as pessoas nos confiaram. E que nós não podemos vacilar nem deixar mal o voto de confiança que depositaram em nós. E, por isso, estou-vos gratos por confiar. Confiar. E, por isso, estou-vos gratos. Obrigado.